Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar uma situação em que provavelmente você não vai conseguir fazer de forma tão simples ou performática dentro das versões anteriores do Firebird seja lá na versão 3.0 ou até 2.5 para trás, tá? 3.0 você até consegue fazer, mas a 4.0 com certeza vai dar certo porque é nela que eu estou fazendo, né? E para você que pensa que não vai ter ganhos de performance migrando para a versão 4.0 Primeiro, esse vídeo aqui é para você. Eu vou mostrar como que você faz para poder encontrar quem é o vendedor que mais vendeu por dia de uma forma extremamente simples usando recursos dessa versão, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer um select em cima da minha tabela de vendas. Na minha tabela de vendas, eu tenho o ID do funcionário, eu tenho também campo de data que eu posso fazer esse filtro. Então, vamos lá. Select, pronto, venda V. E aí, aqui na tabela de venda, eu vou colocar um filtro para pegar somente os últimos 4 dias de venda, considerando hoje, tá? Então, between aqui, current date menos 3, certo? Porque daí ele considera hoje em menos 3 dias, end current date, certo? Então, tem um intervalo aí de 4 dias no total, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o V.ID funcionário, certo? E vou pegar aqui o V.Valor total, certo? A princípio, são essas informações que eu quero. Aqui eu estou trazendo o valor de cada venda individualmente, independente do funcionário, certo? Estou só listando tudo aqui de forma indiscriminada, só listando mesmo. Mas, a gente pode fazer o seguinte, já que eu tenho certeza de que esses dias aqui são os que vão ser listados, eu posso separar eles em colunas. Fica melhor para poder visualizar. Como que eu faço isso? Vou colocar aqui, ó, um sum do valor total, certo? E esse sum do valor total aqui, eu vou chamar ele de total mesmo, certo? Que esse é o total geral. Então, aqui, eu posso colocar já um agrupamento, group by 1, certo? Que é a primeira coluna que a gente tem aqui, que é o ID do funcionário, certo? Então, no F9 aqui, ó, a gente já tem o total de vendas para cada vendedor dentro dos últimos 3 dias. Mas eu quero separar dia a dia. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um CTRL D nessa coluna para poder repetir ela, e aí a gente vai fazer uma pequena alteração aqui, ó. Então, ao invés de chamar isso daqui de total, eu vou chamar de D0, que é o dia 0, ou seja, hoje, certo? Então, aqui, eu vou utilizar um recurso do Firebird 4.0 também, que a gente pode utilizar junto com funções de agregação. Que é o quê? Eu quero fazer um total dessas vendas aqui, porém, somente onde a data da venda seja igual a hoje, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, filter, abre e fecha o parênteses, where. E aqui entra um where como se fosse aqui embaixo mesmo, certo? Então, where, v.data igual current date, certo? E aí, eu vou colocar menos zero, só para manter o padrãozinho aí, para ficar tudo alinhado, certo? Tem necessidade? Nenhuma, certo? Nenhuma necessidade. Mas eu vou deixar aqui só para estética mesmo, só para o visual ficar mais agradável, beleza? Daí, eu coloco uma vírgula aqui, e aí eu vou dar um Ctrl D para poder repetir para os outros três dias, certo? Então, eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, uma, duas, três vezes. E aí, aqui, eu vou substituir. Onde está zero, vou subtrair por um. Onde está zero, vou subtrair por dois. Onde está zero, vou subtrair por três, certo? Então, a mesma coisa aqui, ó, um, dois, três. Beleza. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou totalizando, percebe que o comando sun é igual para todos, só muda o filtro que eu estou utilizando aqui. Dá para resolver isso daqui de outra forma, em versões anteriores, colocando if aqui dentro do sun, colocando case, colocando decode, o que você quiser, certo? Mas, a forma correta de se fazer isso na versão 4.0, é essa forma aqui, ó, ficar muito mais elegante. Você não precisa mexer aqui dentro, deixar um código até meio confuso. Os filtros, para poder fazer essa totalização, agora tem um lugar específico, que é dentro da cláusula filter, certo? Que é para isso, serve para filtrar. Muito bem, então, se eu dou um F9 aqui agora, o que eu tenho? Eu tenho cada funcionário, e para o dia zero, que é hoje menos zero, né? Então, a gente tem aqui o total de vendas de cada funcionário. Daí, eu tenho aqui o dia 1, né? Que é o dia menos 1, na verdade. Hoje, menos 1. Então, as vendas de ontem, as vendas de anteontem, as vendas de um dia anterior, e as vendas total, certo? Se eu somar todas essas vendas aqui, ó, desse funcionário, tem que bater com esse 11.399, certo? Então, soma tudo isso aqui, vai dar certinho. Por que eu tenho certeza que está certo? Porque aqui eu estou fazendo filtro. Aqui eu não estou fazendo filtro nenhum. Então, ele totaliza tudo normalmente nessa coluna, beleza? Qual que é o próximo passo aqui agora que eu preciso fazer? É o seguinte, olha só, aqui eu vou transformar isso aqui em uma tabela derivada. Então, select, pronto, abro parênteses, e esse select aqui vem para frente, fecho parênteses, e vou chamar ele de V, certo? Por que eu estou fazendo isso? Só para facilitar aqui na hora de fazer essa pesquisa, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, V.ID, underline, funcionário, que é o ID do funcionário que já tem aqui. E essas outras colunas, eu vou chamar também pelo apelido dela, V.D0, vírgula, V.D1, certo? Então, é só ir chamando assim, ó. Vou dar um CTRL D aqui para poder chamar as outras. Então, CTRL D, CTRL D, para a gente colocar o 2 e o 3, beleza? E tem também o V total, né? V.total, que está lá embaixo, que é o último valor que a gente tem sendo exportado aqui. Maravilha! Vou dar um F9, não mudou nada, tá? A única coisa que mudou foi a forma de chamar todo esse script aqui. Eu não preciso mais referenciar todo o SAM com o FILTER nem nada. Já está tudo sendo executado através desse apelido, beleza? Agora, veja bem, uma dificuldade que a gente tinha nas versões anteriores do Firebird era justamente descobrir quem foi o ID do funcionário que mais vendeu no dia 0, certo? Então, vamos lá. Se eu colocar uma ordenação aqui, ó, ORDER BY, e aí vou colocar aqui pelo D0, certo? Então, vou colocar aqui só o número 2, que é a segunda coluna. Vou dar um F9. Então, quem foi o vendedor que mais vendeu no primeiro dia? Foi o vendedor número 4, certo? Primeiro, o que menos vendeu foi o código 1, depois o código 2, depois o 5, depois o 3, depois o 4, certo? Então, se eu observar os valores aqui, a gente chega nessa conclusão. Então, pegar o maior valor de cada coluna dessas é tranquilo, é fácil, certo? Só que o que ficava um pouquinho complicado nas versões anteriores, eu digo assim, para manter performance boa, tá? O que ficava um pouquinho complicado é pegar. Beleza, eu já sei o maior valor. Mas quem é o dono desse maior valor? Qual o ID, certo? Então, piorou quando eu tenho várias colunas para poder observar qual é o maior valor. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma ordenação pela coluna 2. Agora eu vou ordenar pela 3 para poder descobrir quem foi o último vendedor, que é o que mais vendeu. Então, aqui a gente chega no vendedor número 1, certo? Então, o vendedor número 1 foi quem mais vendeu no dia anterior. Daí a gente tem que fazer a mesma coisa para essas outras colunas. Só que no final das contas, eu quero exibir o resultado assim, pela ordem do código do vendedor, certo? Então, aqui eu quero ter uma coluna a mais para cada dia, mostrando quem foi o vendedor que mais vendeu naquele dia. Então, aqui entra a magia do Firebird 4.0, que é o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui todas as ordenações que eu preciso, aqui embaixo, certo? Entre o order e todo o restante que tem aí para cima. Então, por penúltimo, né? Por penúltimo aqui, não é por último. Por último vem o order, penúltimo vem os window, que são as cláusulas window que eu vou utilizar. São as window functions. E aí tem a possibilidade de você utilizar apelido para elas, certo? Então, para não ficar colocando isso tudo lá em cima, eu vou colocar aqui embaixo de forma mais organizada. Então, aqui eu vou ter alguns apelidos. Por exemplo, o W0, que é referente ao dia de hoje. Ou seja, corrente date menos zero. Beleza? S, abre e fecha parênteses e coloca assim, ó. Order by v.d0 desk. Ou seja, eu estou mandando ordenar o v.d0 de forma decrescente. E dessa forma eu consigo fazer o quê? Eu consigo vir aqui, ó, debaixo do d0, por exemplo. Pegar o first value, que já é uma função de navegação, que combina com as window functions. E aí eu vou colocar aqui, ó, v.id funcionário. Então, eu quero pegar o primeiro id que vem de funcionário, baseado em uma ordenação diferente da ordenação que está sendo exportada. Então, aqui eu não posso colocar simplesmente over, abre e fecha parênteses. Senão, ele vai pegar o primeiro da lista, que é sempre o número 1, certo? Então, aqui, ó, dentro desse over, na verdade, fora desse parênteses, né? Eu não utilizo o parênteses nesse momento. Eu coloco aqui o apelido que eu queria aqui embaixo, que é esse W0, certo? Então, eu estou referenciando um apelido que está lá embaixo, que referencia uma ordenação do v.d0 de forma decrescente. Então, eu ordeno de forma decrescente e pego o primeiro valor. Daí eu tenho aqui o id do funcionário. E no lugar desse id do funcionário, eu posso pegar qualquer outra informação. Posso pegar o nome, desde que eu tenha junção da tabela, né? Posso pegar o nome, posso pegar a data de nascimento do funcionário, posso pegar qualquer coisa. Posso pegar a data de admissão, por exemplo, para saber se é um funcionário antigo ou não, certo? Então, eu posso fazer qualquer coisa aqui, inclusive sempre referenciando o W0 para o caso do primeiro dia. Para o caso dos próximos dias, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula aqui, ó, CTRL D, uma, duas, três vezes, para a gente poder colocar aqui, ó, W1, W2 e W3, certo? Então, além desses três aqui, eu também quero ter o WT, que é para o total, certo? Então, eu quero saber, no geral, desses últimos quatro dias aqui, quem foi que vendeu mais, certo? Então, eu tenho aqui, ó, ordenação pelo D0 de forma decrescente, pelo D1, pelo D2, pelo D3 e aqui pelo total, certo? Então, pelo total de forma decrescente também. Removo essa vírgula aqui do final, porque ela veio na repetição da linha, né, no CTRL D. Beleza, então eu já tenho todas as minhas Windows configuradas, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Só pegar esse first value aqui, ó, copio ele e jogo agora para o dia 1. Então, eu continuo pegando o de funcionário, porém baseado no dia 1. Posso colocar aqui, inclusive, o nome, né? Então, eu vou colocar assim, ó, o vendedor do dia 0, certo? O melhor vendedor do dia 0. Deixa eu abreviar assim para facilitar. Vendedor do dia 1, certo? Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo também, ó, vendedor do dia 2, certo? E aí, eu tenho que referenciar o W2 também. E aí, aqui embaixo, o vendedor do dia 3. Coloco esse nome aqui, referencio o W3. Quem foi o melhor vendedor dos últimos quatro dias? Ctrl V aqui, é a mesma coisa, só mudo o window function que eu estou referenciando aqui, certo? Então, aqui, ó, vendedor geral, vou colocar VG, certo? Então, esse daqui vai retornar o ID do vendedor, do funcionário, que melhor vendeu no primeiro dia, aqui no segundo dia, no terceiro, no quarto e no geral, quem foi que ganhou, certo? Então, F9 aqui, ó, ficou uma vírgula a mais aqui, vou tirar, certo? F9 de novo, beleza. Então, olha só, a gente está tirando o relatório na ordem que a gente quer, ordenado pelo ID do funcionário. No primeiro dia, a gente tem aqui os valores de venda de cada vendedor, certo? Que são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, eu tenho quem foi o melhor vendedor desse dia aqui, ó. Lembra que foi o 4? Realmente, não tem ninguém aqui com uma venda maior que ele. Daí, aqui, ó, no dia 1, que é o ontem, certo? A gente tem aqui alguns valores. E perceba que o funcionário número 1 é o que tem o melhor venda. Então, o número 1 aparece aqui, ó, certo? Em cada uma dessas linhas, certo? Daí, vem aqui, dia 2, foi o vendedor número 4 e tá certo. Não teve venda maior que a dele, apesar de que o vendedor número 2 chegou muito perto. E o dia 3 aqui, ó, a gente teve o vendedor número 1 de novo. Ele teve uma venda um pouquinho menor do que os outros dias, né? Que ele já teve uma venda maior aqui, né? Esse daqui menor, esse aqui menor também. Mas teve uma venda média aí, vamos dizer assim. E aí, ninguém aqui teve venda melhor do que ele nesse dia aqui, certo? Que são 3 dias atrás, certo? Então, o dia atual, ontem, anteontem e o terceiro dia atrás. E aí, no total geral, quem que ganhou? A gente tem aqui já totalizado cada um dos valores de venda. E a gente tem aqui, ó, 14.587. Que não teve nenhum vendedor que vendeu mais que isso. Quem que é o vendedor? É o número 4. Então, o número 4 é impresso aqui do lado dessa coluna, beleza? Então, perceba que, mesmo que você não esteja na versão 4.0, você até consegue fazer toda essa exportação de dados em versões anteriores, utilizando o Select Simples com Subselect. Ou então, se for para a parte mais avançada, vai para a PSQL e consegue ter uma performance um pouco melhor. Mas, fazer a migração para a versão 4.0 também é necessário. Porque você consegue ter uma versão muito mais fácil de entender, mais performática e fácil de dar manutenção também. E tudo que é fácil de dar manutenção, te dá mais desempenho para resolver tarefas do dia a dia. Então, uma coisa que era para você resolver, sei lá, em meio dia, você resolve em alguns minutinhos, graças aos recursos novos da versão 3.0. Isso se você não domina a PSQL, por exemplo, para você poder fazer rapidinho também. Então, perceba, quanto mais recursos do Firebird você conhece, mais possibilidade de criação de relatório de forma rápida você tem, mais performance você obtém também. E para dar manutenção nisso daqui, extremamente fácil, né? Está muito bem organizado aqui. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para a relevância do canal. Compartilha também, porque tudo que você faz aqui no canal sempre dá mais relevância para os vídeos ganharem mais alcance. Beleza? E se você não quer perder mais nada que acontece aqui no canal também, dá uma passadinha lá no canal do Telegram. Telegram é um canal onde eu divulgo tudo o que acontece aqui no canal com um link para você assistir vídeo no YouTube, no Facebook, para você escutar os podcasts que a gente cria e ficar sabendo de tudo o que vai acontecer, inclusive eventos mais específicos sobre SQL e PSQL. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti